Então pessoal, a aula passada eu falei sobre Regis Newton, só que não dá para eu falar de Regis Newton sem comentar a seguinte coisa, a gente pode aprender, a gente está aprendendo aqui a ter noção das forças, saber como é a direção e vamos aprender a cápula de Regis Newton, só que antes de partir com isso, eu preciso, nossa, isso aqui está eu preciso ter uma noção de como eu estou me semblando com esse momento em que está ela está relacionada com Regis Newton, eu preciso ter essa noção de como eu estou observando não basta você saber calcular a força, você precisa ter noção de, eu estou calculando uma força, mas eu estou observando ela como, entende? Dependendo de como você está observando tudo pode mudar, e isso eu não estou nem falando de relativo dado, estou falando de referenciais de vez mais simples que a gente pode pensar. A primeira coisa que eu tenho aqui, se você olhar, se você olhar lá da definição de imersa, que foi a última coisa que eu falei lá passada, eu falo que o corpo tende a estar no seu estado de movimento, retilindo, esse movimento retilindo de forma, se nenhuma força agir sobre ele. Aí está implícito uma coisa, está implícito que você deve estar no que a gente chama de referencial, referencial, inercial. Eu sei, há 8 horas, está todo mundo com sono, né? Que isso. Bravo, bravo, mas vamos lá, muito forte aqui. O que é o referencial inercial? Basicamente, se você for muito correto, você vai chegar à conclusão que eles não existem. Porque o referencial inercial é mais um ideal que uma coisa que a gente gera prática. A gente constrói um conceito. O que é o conceito aqui? O referencial ideal é você imaginar aqui, você tem um eixo coordenado, tá bom? Esse eixo coordenado, ele tem coordenado x, y e, para ser mais correto, tem que falar que esse eixo, esse referencial, ele tem que ter uma massa massa M. E essa massa M, de preferência, tem que ser uma massa muito grande. Por que que o cara é uma massa muito grande? Porque, lembra lá da primeira lei, da inercia. O corpo tem que acompanhar no seu estado de movimento, retilindo em forma, sem nenhuma força agir sobre ele. Se você tiver um referencial em uma massa muito grande, caso uma força bem agir em você, ela vai alterar um pouquinho. Entende? Ela vai afetar um pouco. Então, a gente coloca sempre esse questionamento. Você precisa ter uma massa muito grande, vou até colocar a seguir em visão, para ainda tentar ter uma massa muito grande. E, o que você vai fazer aqui, é basicamente de observar todos os outros corpos que estão no movimento. Entendeu? Você espera, você espera que você esteja parado nessa situação. Você pode estar em repouso, tudo bem? Mas, nada te impede de observar o movimento. Desde que esse movimento seja o quê? O movimento retilíneo uniforme. A conclusão que ele chega é que, se você, se você está no referencial no movimento retilíneo uniforme, e você não tem nenhum outro, nenhum outro referencial ao seu lado para poder se comparar, você não vai saber distinguir entre um ou outro. Não dá para a gente saber se eu estou no movimento retilíneo, retilíneo uniforme, ou se eu estou no repouso, se eu não tiver um outro referencial comparado. Entende? É um pouquinho que a gente vê aqui. Eu só sei que a terra está girando, eu só sei que a terra está se movendo porque eu vejo o passar dos dias. Mas, se eu passe a perguntar agora e não espero nem um minuto, não dá para mim ter certeza se eu estou parado na terra ou se ela está se mexendo. E a terra não é nem um bom exemplo, porque a terra roda. Entendeu? Mas eu só estou querendo dizer assim, se, por exemplo, tão básico como a terra que está girando, rodando, a gente vê o hoje está frio, então quer dizer que está tendo mudança de clima, se a gente vê esse tipo de sinais, é tão difícil de eu afirmar se eu estou me movendo na terra ou não. Então, imagina se ele estivesse num cometa, que esse cometa estivesse com uma velocidade uniforme, com uma velocidade com uma nuvem. Imagina como ia ser difícil. Você observando isso, no que esse tipo de gosto está acontecendo. Você fica num barco e você é num outro barco que está no corpo. Então, quando você está saindo do corpo, você não consegue distinguir se é você que está saindo, ou se é aquele barco que está lá do lado, está na frente. Não sei se você tiver esse tipo de experiência. muito raramente em ônibus, quando você está no trânsito, e você não sabe se você que está parado no trânsito, ou aquele cara do lado que está andando. Eu não sei se você já percebeu esse tipo de coisa. Espero que sim. Então, isso é o que eu estou querendo dizer aqui. Não dá para se reconhecer. Beleza.